E chegou a hora do quadro Você no SP, é a sua participação aqui no SP Record. A primeira participação de hoje é da Marcela, de 8 anos, que está tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O papai Silvio fez questão de registrar esse momento, a família que mora aqui em Monte Alto, né, estava ansiosa, né, aguardando a vez da filha se vacinar. Olha aí, recebendo a dose. E olha só a energia do cachorrinho Nick brincando com a Ilda. Ele subiu na cama, começou a correr de um lado para o outro e não parou mais. A Ilda contou que o Nick adora ficar na cama, adora esse tipo de brincadeira. Olha aí que legal, eles moram em Franca. E a Lígia de Franca encontrou uma arara azul enquanto passeava em uma fazenda em Pedregulho. A arara ficou tentando se equilibrar ali no fio de energia elétrica. A Lígia aproveitou, fez esse registro, porque ela contou que a arara voava aí pelo sítio todo. Ela aproveitou então esse momento de descanso da arara e fez o vídeo. Agora, escuta a cantoria do pituco. A Maria Isabelle gravou o pituco cantando e mandou aqui para a gente. A Isabelle disse que o pituco sabe cantar algumas músicas e outras ela está tentando ensinar para ele. Eles são de Aguaí. E para encerrar, temos a participação da Maria Vitória mostrando que sabe as cores em inglês. Dá para a gente ouvir um pouquinho? Vamos falar as cores, tá? Aham. O que é essa cor? Glareta. Orange. Blue. Ah, que coisa boa, hein? Ela tem cinco anos e a vovó Eliana que ensina para ela. Elas são de Tuveralva. Blue. Publique seus vídeos nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, manda seu vídeo aqui para o WhatsApp da Record TV no número 16993054405. É importante você dizer o seu nome, também o nome de quem aparece no vídeo ou na foto. E não esqueça também de dizer a sua cidade. Se você quiser rever essas participações, basta acessar o YouTube e na ferramenta colocar lá na busca. Você no SP, o endereço está aí no seu vídeo.